Fica Há uns MC's Timmy, só que disfarça Assim nesta maneira Desculpem lá por estar aqui Não sou uma merda, não se aguento Desculpem lá, não vão-se embora Se quiser vão-se embora Era um MC Timmy Porque todos os outros São bem convencidos Estás a ver? Porque é a regra para o sucesso É nos distinguirmos de alguma maneira Não interessa como O diferencial Olha, eu acho que os MC's fazem um papel Que sequer outros artistas De outras áreas musicais não fazem Que é muitas vezes recuperar O nosso passado O nosso O nosso O nosso passado musical O nosso acervo musical Vão recuperar músicas antigas, canções antigas Queres dizer os produtores de hip-hop Os produtores de hip-hop, sim Tu fazes isto no teu trabalho Eu não produzo, não faço beats Mas sim, no meu trabalho Além das referências Nas próprias letras Às vezes um refrão Às vezes uma citação Olha, por exemplo, no Setorello Há dois refrões Um deles Do Reinaldo Ferreira Que é a Menina dos Olhos Tristes Aquela canção É lindo, é lindo Que é cantada pela Gisela João Mas no passado foi pelo Zeca Pelo Terreno Corrida Oliveira E outro refrão Que é um poema Do José Gomes Ferreira Cantado pela Aline Frazão E gosta às vezes de ir buscar Poemas gravados Pela voz dos próprios autores Como na Medusa Que aparece um enxertozinho Da Sofé de Malbriner E eu gosto de fazer Essa recuperação Porque acho que o hip-hop Eu já usei esta metáfora Algumas vezes Mas acho que é a melhor metáfora Para explicar Essa coisa do hip-hop Reinventar permanentemente O passado Para fazer o futuro Que é um bocadinho A ideia do fermento de padeiro Que é um bocadinho Do pão Da massa do pão de ontem Fermentada Que vai fazer Crescer o pão da manhã E então o pão da manhã Vai ter sempre um bocadinho Do pão de ontem E com isso Vamos produzir sempre mais É um bocadinho isso Brilhante metáfora Muito bom Eu acho que é um bocadinho isso Eu por acaso Antes de chegares aqui Estava a ouvir Sabes quem? E lembrei-me Que até poderia ser Ninguém ainda pegou no Fausto O Fausto está esquecido O Fausto é só um dos maiores Músicos portugueses Sim E eu não compreendo Como é que está esquecido Eu cantaria muito Fausto Aliás Eu acho que o Fausto Primeiro tem as capas de vinil Mais bonitas O Por este rio acima É magnífico O artwork é espetacular Depois tem canções Sublimes E eu sou muito fã E a nossa geração Tu tens quantos anos? Queres dizer? Eu vou fazer anos amanhã Pronto A sério? Vou fazer capicula 33 33 Era bom que fosse 22 Mas é 33 Mas quem tem 22, 23 anos E está a ouvir isto Não faz a mínima ideia Quem é o Fausto O Fausto entretanto desaparece do mapa Aparece depois em grande Para um álbum espetacular Ele não sei há quantos anos É que ele não edita nada Ele viu este ano Na festa do Avante Mas ele não edita Está está Festa do Avante Ele é de esquerda E viu antes naquele projeto Três Cantos Que era com o Sérgio Godinho E o Zé Mário Branco E o Fausto Sim E foi incrível Mas lá está É um circuito muito fechado Eu também se calhar Quando chegar a idade do Fausto Não vou ter tanta paciência Para estar sempre a fazer discos Ou para estar na estrada É preciso ter muita Disponibilidade emocional E física De andares aí na estrada E de fazer turnéis E de fazer discos E não sei o que E se calhar Uma pessoa chega a certa altura Da vida E que tem outros interesses E quer escrever livros Ou quer ir É pá não Eu acho que o Fausto Tem uma obrigação Sinceramente Eu digo isto Eu acho que Lamento Fausto Tens talento a mais Para estar aí Tens que convidar o Fausto Para uma entrevista Eu não sei se ele é um tipo acessível Não faço Eu não conheço Sei que ele é de esquerda Sim Com quase toda aquela geração Não significa Que seja boa pessoa Mas pronto Mas seria um privilégio imenso Porque eu sou Eu sou um admirador E redescobri o Fausto Há pouco tempo Porque quando era mais puto Eu acho que isso acontece Naturalmente Lá está os sinais da idade Nós vamos nos aprimorando Na forma como nos apresentamos E temos o Paladar Cada vez mais requintado Eu sequer ouvia Fausto Aos 15 a 16 anos E aquilo não me dizia nada E redescobri os álbuns do Fausto Há um par de anos E Sabes que o Noiser Tem uma versão De uma música do Fausto Que é muito interessante Olha Estás a ver Propos para o Noiser Procurem no Youtube Porque eu acho que ele está Porque ele é só Obviamente que eu não sou Entendido na matéria Não sou Quem sou eu Para dizer o que é que é bom O que é que é mau Mas eu acho um enorme desperdício Não se recuperar Esse nosso património Do Fausto Bom Tu tens feito coisas Fora Tipo concertos para crianças Sim É rap para crianças? Sim Também Também Explica a lei Sim Basicamente fui convidada Pelo Teatro São Luís Aqui em Lisboa Para fazer uma temporada De concertos Para crianças E para adultos Um bocadinho fora do formato Que eu costumo fazer E de facto foi Somente fora do formato Nunca tinhas feito nada Para crianças Não Nunca tinha nada A não ser Às vezes Há uns grupos de crianças Nos meus concertos Porque gostam da Viorken Ou de outras músicas Mas depois não percebem as outras Mas pronto Mas cantam Às vezes cantam letras Que eu acho que são demasiado adultas Para a idade deles Mas eles ouvem no carro Que a mãe ou o pai gostam E depois decoram tudo E eu até às vezes fico Estás a cantar isso? Não faço ideia O que estás a cantar Mas foi um desafio interessante E eu construí um concerto para crianças Chamado Mão Verde É um concerto toda à volta dos temas ecológicos Tipo hortas Ecologia Agricultura Ervas aromáticas Direitos de animais Por acaso animais não falo muito Aqui outra ali Mas sobretudo Sobre coisas verdes E foi muito giro Foram cinco dias A música era de Pedro Geraldes Lina Martini Que fez um instrumentais E eu fazia as letras Ora rapadas Ora mais canteroladas Ora algumas historinhas Também no meio E foi muito engraçado É bem possível que isso depois saia num álbum Sim Vai ser o primeiro álbum de rap Para crianças Sim Será? É isso? Deve haver rap para crianças Cantado por um MC Se cá em Portugal não Mas se cá no mundo há De certeza Sim, mas em Portugal não Tu vais ser a primeira MC Tu vais ser uma espécie de Não diga Xuxa, por favor Vias a Xuxa Diz a Ana Malhoa Pronto, mas a Ana Malhoa Do rap para as criancinhas Mas não vou ter aqueles Aquelas fatiotas engraçadas Aquelas fatiotas muito inocentes Não, não vou ter Muito inocentes Que os pais não gostavam de ver Sabias que havia pais Que acordavam de manhã Para ver que os filhos eram a Ana Malhoa Eu imagino Eu gosto Não, eu estou só A mulher ainda na cama Não, eu acordo Para ver com os meus filhos Por acaso eu me lembro bem Das fatiotas da Ana Malhoa Porque acho que já era grandinha nessa altura Sim, mas eu lembro-me Tu lembras-te Das fatiotas da Ana Malhoa Eu não queres resgatar um macaco Adriano Pá, sabes que o macaco Adriano Tu conheceste o macaco Adriano Eu conheci o macaco Adriano Sério? Conheci a pessoa que estava por dentro do macaco Adriano Era sempre a mesma pessoa Era sempre a mesma pessoa Já viste o que é? O drama do homem Você é super famoso E ninguém o reconhece É tipo os gorilas Exatamente Porque eles nunca deram a cara Ou tipo o chiwaka Ou chiwaka Quem é que fez o chiwaka? Não sabemos Por acaso acho que Eu acho que isso é uma doença Eu não me importaria nada Ter uma máscara A sério? E passar super despercebida É que tu agora já és Não é que me chateie Estou a dizer Mas como sou tímida Já tiveste algum de sabores Por seres conhecida? Não Também não sou assim tão conhecida Para chegar a isso Mas és cada vez mais Sim, mas acho que os músicos Sempre naquela coisa da boa onda As pessoas vêm Sempre com muito cuidado Ai gosto muito da sua música Com os humoristas Então pá Isso é verdade Há outro tipo de abordagem Aliás eu vejo pela Beatriz Gosta Às vezes Sei lá Grupo de amigos Contigo é Gosto muito disso Gosto muito Baixinho Sorrinho Gosto muito do trabalho Então pá Os gares e as gajas Aliás uma vez Estávamos lá no Porto E aparece uma menina muito betinha Eu também tive caganeira no Freud E nós tipo É pá Mas foi na alto Para toda a gente Foi na alto E nós tipo Engraçado A Marta Eu fiquei A Marta Eu gostei bem de conhecer a Marta Eu acho que é impossível Ela é uma personagem É uma personagem E Impar Impar A palavra é exatamente essa E está-lhe a correr bem a vida Porque ela está a ganhar agora uma dimensão Porque merece Tem muito talento E é muito Merece Vamos ver agora o que é que acontece Ela tem que se reinventar Que é importante também Ela depois também saber sair desse registro E não ficar presa à personagem Porque no caso dela Ela criou uma personagem Mas ainda por cima ela Tem estes Agora estamos aqui a falar Quanto à tua permissão Estamos a falar da tua homie Ela tem alter-ags Sim Ela é Inclusive tem aquele alter-ag Ela me falou da noite Aquela É Isabel É Isabel À noite É Isabel O que é que é isso da Isabel? Tu sabes? Eu acho que isso Já tiveste com a Isabel quanto tempo? Às vezes a Isabel aparece, não é? Não, ela tinha uma música Na mixtape dela A Marta Ataca Que saiu em 2008 Que se chamava A Noite Sou Isabel E que fala dessa coisa de À noite já está assim Um bocadinho com os copos E aparece aqueles chatos Dizendo Então miúda Como é que chamas ela? É Isabel Que é a Marta Isabel Portanto Isabel é tipo E a Isabel é uma miúda Que não pá para grupos Eu acho que a Isabel É a Marta Notívaga É a Marta maluca É a Marta depois da meia-noite Que é maluca Ah, sim, normalmente Não sei Defino À sexta-feira ou sábado Eu acho que é melhor Tu combinas com ela E ela explica-me Não, nem elas Vais com ela para os copos E depois avalias Tu própria Isabel Tu não Eu não sou nada boémia Tu és Ok Eu sou a careta Que não bebe álcool Não fuma Como é que é a tua vida social No meio No meio gangsta Do hip-hop Primeiro o meio Do hip-hop Não é assim tão gangsta É verdade Mas há aquela imagem Pronto Isso é tipo aquelas coisas Da droga Do álcool O que é que eu estou a fazer O que é que a minha mãe Pensa que eu estou a fazer O que é que os meus amigos Pensam que eu estou a fazer É um bocadinho isso Mas não Acho que Nem o meio é muito gangsta Nem eu só me ouvo Dentro do meio hip-hop Aliás Tenho amigos Do hip-hop Que não são do hip-hop Várias tribos urbanas E outros que nem sequer têm tribo Mas eu não sou muito notiva Já fui mais Quando era adolescente Curtia bae Sair e tal Agora nem tanto E não é porque Se calhar também Um bocadinho por causa da idade Isto aqui vai Vai tudo ter com a idade Estás a falar com alguém Que tem 41 anos E eu nunca fui muito notivo E agora muito menos Até porque Sou pai E tenho Dá-te aquela vontade De ficar com os filhos em casa Eu curto bué estar em casa Eu também curto bué E depois não é só isso Como tem aquela coisa De passar grande parte do ano Em que ao fim de semana Estou em concertos e tal Quando posso ficar em casa Se calhar às vezes Nem que vá pronto Às vezes vou jantar com os amigos e tal Mas não é nunca até às tantas da manhã Mas é aquela cena Por a conversa em dia e tal Para chegar àquela hora Boa Sais de mencinho E desapareces E depois deixas ali Aqueles que ficam Continuam A missão A missão Eu vejo com vocês a missão Vocês tratem bem da noite É isso Estás a fazer outro tipo de concertos Ainda a propósito Desse teu ciclo No São Luís Tu fazes uma outra cena É Spoken Word Sim Que não está muito difundida cá em Portugal Acho que as pessoas aqui Ainda não sabem muito bem O que é isso da Spoken Word A palavra dita Que é uma espécie de Não é rap Portanto é Não é mais A palavra declamada Em cima de uma base musical Mas isso leva logo Um selo De seca 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 Não quer ver uma pessoa A declamar poesia Mas neste caso O objetivo era fazer Seis concertos São todos às sete à tarde Terça a domingo Em que Eu queria fazer exatamente O desafio Imposto por mim A mim própria De fazer pela primeira vez Uma coisa que eu nunca faço Que é Eu canto sempre as minhas letras Nos meus concertos E aqui a ideia era Não cantar as minhas letras Pegarem textos De vários autores portugueses E construir um concerto De palavra dita Que não fosse seca Precisamente porque Tenho mais Porque eu pego nos textos Se construo quase como se fosse A estrutura de canção Em que há partes Que são faladas Outras mais rapadas Ou mais canteruladas E depois há sempre Uma espécie De refrão Que se repete E a base musical Também é bastante mais Não é aquela coisa assim Para dar soninho Mas há temas mais dançáveis Outros mais E há uma narrativa Sim E as músicas Estão todas Interligadas Numa espécie de narrativa Tem música De Pedro Geraldo E também Algumas gravações De cidade Que aparecem E os temas São muito interessantes Uns muito diferentes Dos outros E depois ao mesmo tempo O concerto Tem uma dimensão gráfica Porque o Jazz Que é um artista plástico Do Porto Faz um desenho Desenho na areia Pois são projetados Numa mesa de luz Para projetar no palco Então essa componente gráfica Também quase que ajuda A narrativa A tomar forma E as pessoas estão ali A olhar para os desenhos A ouvir música E a ouvir textos Muito interessantes De vários autores portugueses Todos sobre a água A ideia era pegar Sei lá Nós vivemos num país Enfrente ao mar Virado para o mar Em cidades Porto e Lisboa Viradas para o rio Estamos sempre a falar Da chuva De que vai chover Não vai chover Não sei o que E essa coisa da água A presença da água Nessas dimensões O rio A forma como molde As nossas cidades A presença do mar Na nossa literatura A forma como a névoa Envolve o Porto E a torna uma cidade Tão mística Tão mística A forma como a chuva Interfere com o nosso Estado de espírito E as pessoas Quando vem o inverno E todas essas coisas Eu acho que estão Muito presentes A nossa literatura E eu quis fazer Um bocadinho Uma recolha de textos Para falar sobre esses temas E também para falar Sobre aquelas pessoas Que vivem Sem bem problema Na relação com a água Sei lá Desde os pescadores Contados pelo Raul Brandão Até às lavadeiras Que são personagens do passado Que já não existem Mas continuam a ver Os lavadores Nas nossas cidades Pelo menos no Porto Há uma grande rede De lavadores públicos Essas personagens Que vivem do mar Os marinheiros O navio naufragado Essas coisas quase Míticas Que estão naqueles textos E que também nos transportam Para o imaginário Que tem muito a ver Com Portugal E com a cultura portuguesa Mas que também já De certa forma Já é quase Parte do passado E resgatar esses temas E fazer música com eles Mas o que é Lá está Eu acho extraordinário Ter aqui a Capicua Que se calhar Num concerto Num festival Tem Tem alguns jovens Se calhar Com Sob o efeito De alguns De alguns produtos Que não são ilícitos Não é crime Fumar a droga Alguma droga Há outra droga Que é crime E pronto Estão ali charrados A curtir Entre E depois estás No São Luís Também deixas a ver Não No concerto Para crianças Não Vou ver a Capicua A falar sobre a água É que vai para o tempo Eu gosto De chegar a vários públicos É lindo Acho que isso é fantástico Eu acho que Olhando para o meu percurso Chegar a vários públicos É uma das coisas Que eu mais me orgulho Eu costumo dar este exemplo Eu uma vez fui tocar Ao Teatro Circo Em Braga E tinha na plateia O Adolfo Luchero Canibal E um padre E depois tinha uma senhora Com 80 anos E uma criança de 6 E eu pensei Pronto Isto aqui está a missão cumprida Estou no caminho certo No mesmo espetáculo Sim E eu acho que isso é uma vitória Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida O que é que segue Dona Ana? O que é que vais fazer a seguir? Gostava de gravar Este tal disco para crianças Isso vai ser lindo Isso vai ser lindo Queres quer não Vão-te chamar Ou a Xuxa Ou a... Não Porque aquilo não é assim Muito infantil Assim naquele sentido Mas tem que ser letras mais simples São letras simples Todas em... Um bocadinho em torno da ideia de lenga-lenga Jogos de palavras Repetições Sons que se repetem E quase pescadinhas rabo na boca Tipo aquela coisa do Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão da boca Tirava a mão do coelhinho Tipo essa lógica Estás a perceber Um bocadinho menos atrevido Sim Tudo à volta das lenga-lengas Que é uma coisa que eu gosto Desde pequenina E depois Também tem assim Uma layer Que é tipo aqueles filmes da Disney Que há umas piadas Só para os pais Que os putos não entendem Ok Pronto Eu também fiz essa layer ali Para não... Porque eu sei que os putos Depois querem ouvir Aquele loop No carro E os pais já estão tipo Por amor de Deus E eu pensei nessas pessoas Muito bem Então tens o álbum E também estou a fazer outro projeto Com rappers brasileiros O Emicida E o Rael E o Valet Com o Fred Dória da Negra O K-5 Que é um portão brasileiro O Nava Que é um portão brasileiro Numa joint venture Luso ou brasileira De rap Para sair Na primavera Do próximo ano Que também me deu Muito prazer Fazer Mas lá Tu estiveste lá Houve uma ação no Brasil Não sei se lá estavas No ano passado Estavas lá Estavas a terra do rap Sim Pá, eu senti Vim na net E a rap diva também Justamente Justamente Eu devo dizer Do rap brasileiro Eu conheço o Criolo Criolo, olha O Ultimable é muito bom Eu fiquei Eu nem era muito fã Mas o Ultimable ganhou-me Aquilo é outro nível Aquilo não é só rap Não é só É musicalidade E o som que ele diz Que é muito próprio Meio pop anos 90 Meio música tradicional brasileira Mas ali no meio E sem complexos nenhum Toma lá aqui o samba Toma lá aqui um bocadinho De MPB Um bocadinho de reggae Eu fui assistir Eu fui assistir o concerto dele Ali no pavilhão Como é que se chama aquilo? Ah, Armazém F Armazém F Pavilhão Armazém F E aquilo foi uma coisa Quase um Era um ritual Um culto Porque ele é todo místico Também Foi muito intenso Eu vi na casa da música Foi muito intenso E a Emicida Também curto muito O Ultimable é muito bom Do Emicida também O outro já era Mas eu gostei muito deste também Portanto tu já estás Estás-te a internacionalizar A tua cena também é Também passa por aí Sim Nunca tive essa ambição Propriamente Que foi aquela coisa Do tipo Ai um dia Quero percorrer o mundo Aliás porque eu sempre Eu sempre achei E ainda acho Que se eu tivesse essa coisa De estrela internacional Que ia ser mega infeliz Porque eu detesto aeroportos Testo andando de avião Testo hotéis Testo comer restaurantes Queria estar na tua casinha A ver os xénicos Não, eu adoro a dimensão doméstica Do nosso país Porque posso tocar em Faro Numa sexta à noite E em Viena do Cachal Num sábado E no domingo Estou a jantar no Porto É muito bom isso Isso é qualidade de vida E nós não valorizamos isso Eu valorizo Eu adoro Eu sou aquela gatuga Que gosta de gatuga Olha eu vou ali ao Faro Tocar e depois não sei o que E gosto da nossa comidinha Aquela coisa de ir a um restaurante E ter sopa Tenho sempre sopa Sabe? Supera Adoro sopa Eu também sou muito supera Mas eu acho que as pessoas Só valorizam o que é nosso As pessoas têm que viajar As pessoas têm que ir lá para fora Talvez Ou então simplesmente Não ter aquela coisa assim Que haja já uma dimensão Isto aqui sem nenhum cenobismo Mas acho que nós portugueses Às vezes somos um bocadinho parolos No sentido de achar Que tudo que vem de fora Que é ótimo Não é Isso é uma realidade ainda hoje Já foi mais E nós já somos Só temos idade suficiente Não é isto de chamar Mas já temos idade suficiente Para sabermos Pá Há 20 anos Tudo que vinha de fora era Pois Agora temos aí que ver Naquela Agora temos Tem naquele exagero Do tudo é Mercearia Tuga gourmet Vintage Real Genuíno Total Tudo que tenha Tudo que tenha um lettering Um bocadinho mais vintage É bom E é engraçado Porque o velhote da mercearia Reforma-se Sim Ninguém ia lá À mercearia Estava às moscas Há um hipster qualquer Pega na mercearia Pega na mercearia Transforma aquilo Põe assim uma cena de design Na porta E Tira a gordura à balança Estás a ver Que estava toda gordura É tipo Isto é muito Isto é genuíno E que são as mesmas latas de sardinha Exatamente igual Só pelo pó e a gordura Que lá estava É exatamente isso São modas São modas Pois é Ao menos isso Ao menos valoriza Estamos a valorizar Aquilo que é nosso Mas Mas à conta de uma moda Pronto Espero que depois da moda Fique alguma coisa De autoestima Porque acho que Os portugueses têm um problema De autoestima Enquanto povo Assim coletivo De autoestima e de inveja Eu acho que o nosso problema crónico Que é difícil de serar É a inveja Achas? Eu acho que sim Mas achas que é uma cena tuga Ou achas que é geral? Eu acho que é uma cena tuga Porquê? Em que tipo as veias? É pá Ao contrário Por exemplo O Diogo Morgalo Deu-me um exemplo Que é paradigmático Enquanto nos Estados Unidos O vizinho tem um carro Novo As pessoas olham É pá O vizinho tem um carro novo É pá Eu vou ter Vou trabalhar Vou trabalhar e esforçar-me Para ter um igual Ou melhor Em Portugal não Em Portugal chega um carro novo Quebrão Como é que ele conseguiu? Deve estar na droga Constante Está a fazer qualquer coisa De errado Com certeza Está a enganar alguém Fez um crime qualquer Eu ouvi uma entrevista Do Armando José Que ele dizia Que nós só conseguimos Conviver com o sucesso Dos jogadores de futebol Porque acaba aos 35 anos No máximo Porque a gente sabe Ok, ele está a curtir Agora mas isto vai acabar E com os joelhos todos lixados Sim, sim E vai-se perder Não sei se isso é verdade Mas eu achei piada Essa perspectiva Eu acho que é um bocado Pronto Recorre sempre ao exemplo Dos Lusíadas Que a última palavra É inveja E sequer não foi por acaso Mas se calhar não foi mesmo Sim, eu por exemplo Sou muito exposta À cultura brasileira Vejo muito cinema brasileiro E muitas tal Novelas Séries Filmes Tudo Em termos televisivos Eu moro no Brasil E acho que os brasileiros Têm aquela coisa do Sucesso, cara Está sempre a torcer Pelo outro Sabes? Não sei se também é uma coisa Mais de retórica E menos de prática Pois também é essa Mas tem essa coisa do tipo Mas sabes que eu também Acho que essa coisa Do português Não lidar muito bem Com o sucesso alheio Eu acho que também Tem a ver com a nossa Cultura judaico-crista Daquela coisa E muito salazarienta Nós não merecemos O pobrezinho Não, o pobrezinho É que é o virtuoso O pobrezinho É que vai para o céu Sabes? O desgraçadinho Que não se queixa Que anda ali a lombar Mas isso está escrito na Bíblia Como é que é? Eu estou a dizer Que é a cultura judaico-crista Literalmente E eu acho que Aqueles não sei quantas décadas De salazarismo em Portugal Também contribuíram Para reforçar essa ideia Tu vês os livros Da primeira, segunda, terceira, quarta classe Que era o livro único E as imagens Aqueles desenhos e ilustrações São as famílias rurais Todas com a sua sardinha No pão A trabalhar muito Então há essa cultura O desgraçadinho O humilde O estoico Que trabalha, trabalha, trabalha Sem nenhum prazer É que é o herói nacional No sentido em que É ele que leva o país para a frente Não é o gajo que tem sucesso E que o acha Sim, não E se o tem É por uma razão qualquer Pouco clara Porque isso é uma coisa mais Das culturas protestantes Aliás Agora falando de psicologia Sim, mas saca aí Das duas presenciais Há um clássico do Weber Que é Ética protestante E o espírito do capitalismo E que ele explica Que nos países protestantes O capitalismo desenvolveu-se Mais rapidamente Porque há essa ideia De que se Deus nos deu As ferramentas É nosso dever Sermos bem-sucedidos Então havia essa ideia De que ser bem-sucedido Era uma coisa abençoada por Deus Ao contrário das culturas católicas E judaico-cristãs Em que havia aquela coisa Do pobrezinho Que é o honesto O virtuoso O estilo maluco-beleza Continua na moda De que é o maluco-beleza Obrigado.